Música O automóvel transistar de volta para falar sobre a pintura dos veículos e se poder concentrar no dia a dia Vão ser mais importantes do que muitos imaginam É uma cultura venda, por exemplo, a pintura adequada do seu automóvel se transforma em um fator essencial para fechar negócio Algo muito comum entre os motoristas é aproveitar a chuva e deixar o veículo fora da garagem para lavá-lo de forma natural Mas saiba que isso é muito prejudicial à pintura Normalmente a acidez da água na chuva pode passar pela camada de proteção e manchar o nível superficial do verniz do automóvel